Olá, pessoal! Eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê, e no vídeo de hoje eu vim num cenário um pouco diferente, né? Um vídeo um pouco diferente, eu vim mostrar pra vocês o meu novo cantinho de gravação. Então, é novo entre aspas, porque na verdade é reformado, né? Já tem, tô tentando melhorar esse cantinho, tô tentando deixar um pouquinho mais organizado, né? Na medida do possível e com um orçamento um pouco baixo, né? Vamos dizer. Mas eu ia, eu fiz um videozinho, tipo, antes e depois, né? Que eu ia colocar direto, só que daí eu achei que ia ficar um pouco sem contexto, né? Se eu só colocasse o vídeo de antes e o vídeo de depois e, tipo, você não ia entender nada, né? Do que essa louca tá mostrando, imagens aleatórias. Então, resolvi vir explicar, mas primeiramente eu quero pedir que você deixe o seu joinha, se você é novo por aqui, se inscreva, já vai ativando o sininho e deixe seu like, que ficarei muito grata, tá bom? E antes de... mais um detalhe, né? Chegamos na incrível marca, pra mim é incrível, alguns vão dizer que é pouco, mas pra mim é incrível ter chegado a 2 mil inscritos aqui no nosso cantinho. Eu queria agradecer a cada um, dizer que tô muito contente, que eu ainda não, né? Sou bem tímida, bem vergonhosa mesmo e, assim, pra eu tá aqui gravando, eu chego tremendo a base, mas, assim, eu tô tentando, né? Dia a dia, assim, a gente vai tentando melhorar e, logo menos, virei com a primeira live. Fiquem ligados aí que vai vir sim, vai ter live sim, tá? Vamos, né? Se programar direitinho, tá? Tô enrolando, na verdade, mas vai ter live sim, tá bom? Ainda não prometi data, não marquei horário, nada, vai ser assim, a hora que der um estalo na louca, assim, a gente faz, entendeu? Então, antes eu gravava os vídeos de passo a passo, né? Todos os vídeos na cozinha aqui de casa, né? E não, né? É tudo improvisado, aparecendo fogão, aparecendo armário, né? Da cozinha no fundo e tal. E aí, eu ganhei uma mesinha de uma amiga minha, a Lu, beijo Lu, não sei se você me assiste, acho que não, mas a Luciana, uma amiga minha, ela me deu uma mesinha de computador, na verdade, que é branca. Aí, eu coloquei aqui no cantinho, agora aqui é a sala, né? De casa. Aí, eu, essa semana, desde, hoje é domingo, né? Que eu tô gravando esse vídeo, desde quinta-feira, que eu tô lidando aqui, tentando arrumar, e o orçamento é baixo, né? É, como já sabem, já vou avisando que tem gambiarra, sim, tem que ter gambiarra, porque se a gente não tem, né, ou faz-me rir, a gente acaba se virando com o que tem, não é verdade? Então, eu vou mostrar o que, como que, vou mostrar o videozinho, né, de como que era antes, e daí, eu venho mostrando como que tá agora, tá bom? Ó, estavam bem feinhas as paredes, ó, tudo manchado, metade pintado, metade não. Ali, ó, precisando passar massa corrida, pra poder pintar, e lá, ó, já tava tudo bagunçado já, porque eu já tinha começado a tirar as coisas do lugar, pra poder começar a pintar, né? Aqui tem que desocupar. Aqui, eu já tinha começado a passar a massa corrida, porque tem que passar e deixar secar, né, pra poder pintar por cima. Ali, tá o suporte da parede, da televisão, que daí, depois eu tirei, né? Ali, aquela tomada, eu arrumei também, depois, de pintado. Ali, tá as gavetinhas, que eu vou fazer mais prateleiras, vou desmontar elas. Aqui, gente, como que tá agora, essas paredes aqui, ó, foi eu que pintei, eu pintei o teto também de branco. Aqui, eu já falei em outros vídeos, que eu guardo meu estoque de barbante na estante, né, da sala, que a nossa televisão estragou. Aliás, a nossa TV nem ficava aqui antes. Era uma TV grande, dessas moderninhas aí, mais ou menos modernas, e ela ficava pendurada nessa parede. Mas aí, ela acabou estragando e a gente não resolveu não arrumar. Deixamos sem TV mesmo. Ó, ali embaixo, aqui tem uma máquina de costura, que eu ganhei do meu esposo, mas tá, ela, tá com defeitinho, eu tenho que mandar arrumar. Aqui embaixo, tem restos de lã. Aqui, essa bolsa aqui, eu guardo os meus amigurumis, tá pronta a entrega. Quando eu vou fazer alguma entrega, eu levo essa bolsa com eles dentro, pra mostrar pra cliente, né, vai que acaba levando mais alguma coisa, né, nunca se sabe. Essas caixas de sapato aqui, tem restinho de barbante, restinho de fio fino, fio ânimo, essas coisas. Aqui em cima, tem os cones vazios. Ali em cima, aqui, tem esse burrinho aqui, eu fiz de presente pro meu pai. Ele gostou do burrinho, eu acabei dando de presente pra ele. Daí, eu fiz aqui, adaptei, coloquei em velcro na patinha dele. E nessa, 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 tipo, uma bandejinha de MDF, eu coloquei pra ele parar de pezinho, pra ficar de enfeite. Aqui tem restos, tem restos e o estoque também, né, de fio amigurumi, fio charme, ânimo, essas coisas. Os fios finos, né, eu deixo aqui. Os barbantes, eu deixo aqui embaixo. O que tá aberto, né, pra não ficar pegando poeira, eu deixo aqui embaixo. Aquela garrafa de refrigerante, eu guardei, que eu vi no YouTube, eu quero tentar fazer. É, um peso de porta, e a base dele é, é feita com a garrafa pet. Deixa eu arrumar aqui meu girassol. Aqui tem algumas fofuras, tá, pronta entrega, coloquei aqui de enfeite. Esse daqui é uma encomenda que eu tenho que entregar, é um peso de porta, com essa flor que a cliente pediu. Então, eu fiz, aqui tem pronta entrega, tapetes, o tapete melancia, tem jogo de banheiro, de cozinha. Aqui dentro dessa caixa, tem as embalagens que eu uso, essas embalagens ali. Tem aqui dentro, tem sacolinhas, eu deixo aqui dentro. Daí, aqui em cima, nessa caixinha eu coloquei as fitinhas, fitinha de cetim que eu uso pra amarrar aquelas embalagens ali. Eu deixo naquela caixinha. Aqui, nessa sacolinha, eu guardo os... Ó, tem rabicó, tem chaveirinho, ou imã de geladeira, que já tem videoaula aqui no canal, que, ó, dá pra fazer como imã de geladeira ou como chaveirinho. Esse aqui também tem videoaula do cachorrinho no canal já. Vou deixar aqui. Esse papel aqui, eu comprei, é papel pardo, né, que fala? Que é pra embrulhar as caixas, pra mandar encomenda pelo correio. Ali em cima tem barbante. Aqui nessa caixa, deixa eu colocar aqui. Nessa caixinha aqui, ó, tem florzinha e folhinha já pronta pra aplicar nos tapetes. Eu já deixo pronta. Aqui nessa caixinha aí, nessa... Nesse aqui tem olhinho de amegurumi. Olho e focinho. Tem aqui e na caixinha amarela ali também tem a mesma coisa. Tá? Aí aqui, essa é a mesinha que eu falei, que eu ganhei da Lu, da Luciana, minha amiga. Aqui embaixo eu coloquei o pacote de enchimento, fibra siliconada. Esse aqui é o investimento que eu fiz pro canal. Eu comprei esse tripézinho lá no centro da cidade. Foi o lugar mais em conta que eu achei. Eu paguei R$ 59,00 nesse tripé. E ele fica grande, sabe? Dá pra aumentar o tamanho da haste dele ali. Fica com 1,20m o total dele de altura. Aí aqui, ó, a gambiarra que eu falei foi isso aqui. Isso aqui foi eu que fiz. Ó, vai ficar bem... Deixa eu ligar aqui na tomada. Ó, ele vai ficar bem iluminado aqui. Que é aqui que eu vou gravar o passo a passo, né? Aí como essa tinta... Essa tinta azul, inclusive, um detalhe. Eu ganhei ela, viu? Essa tinta azul aqui é ganhada. O meu pai trabalha em obra, né? Ele é pedreiro e ele ganhou. Essa tinta sobrou da obra lá do cliente dele. Aí ele acabou dando a sobra da tinta, né? Pro meu pai trazer. Essa cadeira velha eu coloquei aqui. Enquanto eu não tenho verba, né? Pra comprar uma nova. Essa prateleirinha aqui foi eu que fiz. Eu fiz aproveitando gaveta, sabe? Deixa eu pegar aqui e abrir a gaveta pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, essa... Aqui nessa... Nesse assalho tem tesoura, tem agulha de crochê, tem durex ali, tem fita métrica. Todas as coisinhas, assim, que eu vou precisar quando eu estiver fazendo videoaula, né? Então, essa prateleira lá eu fiz aproveitando uma gaveta. A minha vizinha jogou um armário fora que tinha as gavetas, estavam boas. E eu peguei essas gavetas pra desmontar elas e fazer prateleirinha. A minha ideia, na verdade, era pegar esse quadrado inteiro, né? Da gaveta e pendurar na parede como se fosse um nicho, sabe? Só ia tirar o fundo da gaveta. Pra ficar com o fundo azul da parede, né? Mas, aí eu fui pedir pro meu pai tirar o fundo da gaveta pra mim. E ele acabou estragando a gaveta e quebrou a lateral. Na gaveta aí, eu acabei... Terminei, então, de desmontar tudo e aproveitei as partes que dava pra aproveitar. Daí, só comprei. A única coisa que eu tive que gastar foi pra comprar esse... Esse negocinho aqui, ó. Pra poder pendurar na parede. É, ó. Sobrou. Tem outros pedaços. Eu quero fazer mais. Ó, esses pedaços aqui. Da gaveta, que era dessa cor. Aí, eu comprei papel contact. E embrulhei, ó. Encapei todinho com papel contact branco. Pra poder fazer as... A prateleira. Aí, aqui nessa parede, eu quero fazer mais. Nessa outra parede, eu quero mais. Prateleirinhas aqui em cima também, eu quero mais. Vai ficar legal. Essa cortina aqui, que eu coloquei. Não sei se dá pra ver bem o desenho dela. Foi eu que fiz. É uma das... Acho que essa aqui foi a primeira peça grande que eu fiz. Eu não tinha muita experiência ainda. Aí, era uma revista bem antiga, bem velha, que minha mãe tinha. Que tinha o gráfico, né? Pra fazer. Aí, eu fui fazendo, fui fazendo. E no final, acabou que faltou barbante. Pra terminar o resto. Aí, eu fui usar um outro barbante. Ó, e não era o mesmo tom. Ó, ficou diferente a cor. Ó, dá pra ver. Que essa cor de baixo aqui é mais escura. E essa aqui é mais clara. Mas, aí, eu não ia desmanchar ela todinha, né? Fiquei com dó de desmanchar. E do tamanho que tava, não ia dar o tamanho da janela. Eu queria um pouquinho mais comprida. Aí, eu dei meus pulos e consegui deixar ela assim, ó. Tanto que aqui em cima também. Na parte de cima, também tá com uma cor diferente. E na parte de baixo também. Mas, ó, eu achei bonito o desenho dela com essas borboletas. A flor e a borboleta, eu achei bonito. Aí, ó. Como esse azul aqui, eu achei muito escuro. Essa cor, né? Porque, até foi uma dica do professor Samuel. Que eu vi pra botar um fundo claro. Quando você estiver fazendo passo a passo. Deixa eu fechar aqui. Colocar um fundo claro é melhor. Pra chamar, dar o destaque, né? Pra peça de crochê que a gente tá fazendo. Então, aí, o que que eu fiz? O fundo, tá aqui. O tampo da mesinha já é branco, né? Então, tudo bem. Aí, eu peguei e comprei essa folha de EVA. Pra colocar aqui. Eu vou fixar ela aqui na parede. E daí, quando eu estiver fazendo o passo a passo aqui. Vai parecer que a parede é branca também. E a mesa é branca também. Mas, é, na verdade, um EVA. A gente se vira, né? Quem não tem cão, caça com gato. Esse tapetinho, daí eu coloquei ali. Pra quando eu estiver sentado ali fazendo crochê. Eu gosto de ficar descalço. Daí, eu fico com o pé em cima daquele tapetinho ali. Da nuvem. Bem fofinho. Então, aqui. O sofá, as tomadas. Eu arrumei também. Porque isso aqui estava tudo estrupiado. Foi eu que arrumei. Aí, eu já me empolguei, né? Como tinha sobrado. E ainda sobrou tinta. Depois de tudo isso, ainda sobrou tinta. Eu acabei indo lá e pintei a cozinha também. Dá pra ver a parede aqui também. Da cozinha. Acabei pintando lá também. Que estava precisando. Estava bem manchada aquela parede. Aí, eu pintei pra lá também. Ah, sim. Deixa eu mostrar. Vou mostrar, né? Já que está mostrando gambiarra, vou mostrar tudo. Aqui, eu queria fazer uma prateleirinha igual àquela que eu mostrei. Eu queria fazer aqui. Pra poder colocar o moldem que está pendurado ali da internet, né? Mas, acabei estragando a parede que eu acabei de pintar. Parabéns pra mim. Aí, não deu certo. O parafuso que eu comprei era muito grande. E daí, acabou que o furo ali ficou muito grande. Não sei. Não fixou. Não deu certo. Não fixou. Ainda bem que aqui. Essa porta aqui é do quarto do meu pai. Então, aqui é a sala. Ali é o quarto dele. Então, aqui não passa encanamento. Ainda bem, né? Porque senão, estava lascada. Daí, o meu pai não está em casa hoje. Daí, amanhã, quando ele chegar, eu peço pra ele arrumar pra mim. Daí, só vou... Passei massa corrida ali pra tampar os buracos que eu acabei fazendo. Daí, vou pintar com tinta azul novamente. E daí, vou pedir pra ele fixar pra mim a outra parte. Pra poder fazer a prateleirinha. Aproveitando aquelas sobras de madeira que tá ali. Tá bom? Então, pronto. Mostrei pra vocês o cantinho renovado, né? Assim, a gambiarra faz parte. Se a gente tem um orçamento baixo, a gente se vira. Se não dá de um jeito, a gente tenta de outro, entendeu? É a vida, é isso aí. Eu até já tinha, acho que eu já gravei duas videoaulas nessa mesinha aí, branquinha. Mas, eu não tinha falado nada, porque o restante, né? A parede não tava pronta. O resto das coisas, a prateleirinha não tava pronta e tal. Eu queria fazer primeiro e mostrar, né? Um tour, né? Pra depois falar, né? Mas, eu já fiz duas videoaulas ali. E uma dica, né? Que eu dou. Esse fundo branco, eu vi que ele foca melhor no crochê. Na mão da gente, sabe? Enquanto você tá fazendo. Parece que é daí, como a gente usa a câmera do celular, que também não é profissional, né? Então, aí eu acho que assim, com esse fundo branco facilita. A câmera foca mais na sua mão e no crochê que você tá fazendo, sabe? Não fica focando ali na estampa da sua mesa. Igual era na mesa da cozinha, né? Que eu usava. Que era, que tem uns desenhos. Uma flor lilás, um monte de flor lilás desenhada. Aí, parecia que a câmera queria focar na flor e não na minha mão, entendeu? Então, com o fundo branco, eu percebi que ficou bem melhor a imagem, sabe? Pra gente que não usa câmera profissional, né? Então, tem que se virar. Então, mas assim, isso era tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se, muito obrigada pra quem assistiu até aqui, que são pouquíssimas pessoas que assistem até o final. Eu sei disso. Que lá no Analytics a gente consegue ver que, na verdade, a média de minutos, né? Que as pessoas visualizam é bem baixa. Mas, vamos lá, né? Vamos em frente, não tem problema. Isso aí é a vida. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, por gentileza. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.